Michel Bachmann, do ultraconservador Tea Party, lançou oficialmente a campanha para as primárias republicanas. Bachmann, de 55 anos, quer estabelecer-se como a principal alternativa ao republicano Mitt Romney, que é dado como o favorito dos conservadores perante uma ampla gama de candidatos que querem pedir a reeleição de Barack Obama em 2012.